Olá, muito boa tarde. Vamos ao nosso comentário de fechamento do índice Bovespa. Último pregão da semana, último pregão do mês de julho. Como tradicionalmente já ocorre no último dia do mês, tivemos um pregão de alta. Não uma alta tão consistente como normalmente a gente costuma visualizar. Haja visto até um mercado bastante complicado pela situação que a gente vem acompanhando a semana toda do mercado americano, que acaba fazendo invariavelmente uma pressão sobre a nossa bolsa aqui também. Mesmo assim a bolsa recuperou-se um pouquinho, voltou a operar muito próximo da zona de 59 mil pontos, apesar de no intraday marcar nova mínima e praticamente ter fechado o nosso movimento simétrico. Falta muito pouco aqui para... é questão de detalhamento para termos fechado aqui o nosso movimento simétrico lá nos 57 mil e 600 pontos que a gente vem demonstrando para vocês já há bastante tempo. Já a situação do mercado americano, iniciou tímida, ainda dentro da tendência no começo da semana, ainda com aquela questão da decisão, à medida que o tempo foi passando, a paciência dos investidores americanos foi se esgotando. Reparem como acelerou aqui nos últimos dois pregões. E no pregão de hoje, apesar de no gráfico intraday, às 11 horas, com discursos do Obama, o índice tentou uma reação, mas logo em seguida, pela falta de decisão e até o risco eminente de um default no mercado americano, acabou provocando mais um dia de queda, mais perda de suporte. E agora muito, muito, muito próximo já da projeção do pivô formado aqui na perda deste fundo, que é lá nos 12 mil pontos. Praticamente muito próximo, por apenas 80 pontos não foi atingido no pregão intraday. Então, segunda-feira ainda tem suspense, provavelmente. É de se esperar que o mercado americano possa vir a buscar esta região, que inclusive vai coincidir com a LTA de mais longo prazo. Se puxarmos um afastamento gráfico, veremos que estamos muito próximos disso. Mas voltando ao nosso índice, esse fechamento trouxe o índice ainda em região de repique, média do 9, servindo como principal resistência no curtíssimo prazo, e a principal resistência, o fundo anterior perdido, na média de 21 períodos, aqui nos 60 mil pontos. Vamos aguardar o decorrer dos fatos aí a partir de segunda-feira, para termos uma clareza um pouco maior em relação ao que pode acontecer daqui pra frente com o mercado de renda variável. Nesse meio tempo, tivemos o nosso alvo da venda descoberto de JBS, a gente liquidou já 50% da posição da nossa venda, e agora baixamos o nosso stop para 4,92, praticamente no preço da entrada, alijando totalmente o risco dessa operação. Tivemos o nosso alvo em BISA, da nossa outra venda descoberta. BISA atingiu em 6,61 no nosso alvo. Saímos fora da operação com o resultado também. Reparem que o que tem nos trazido resultado nas últimas semanas são, geralmente, vendas a descoberto, que é o que está andando em linha com o mercado. Apesar disso, ainda mantivemos o nosso long shot de MRV. O setup hoje andou um pouquinho mais contra, em função da subida de Cirela, mas ainda fechou em 0,77, dentro do nosso conceito, nosso alvo permanece 0,81, seguimos acompanhando. Acionou a nossa compra de RAPT. O RAPT teve uma reação importante no pregão de hoje. Apesar de ter marcado no intraday uma mínima muito forte na abertura, o ativo teve uma entrada muito forte de volume a partir da segunda metade da tarde, fechou na máxima, mas havíamos marcado uma ordem de start no rompimento desse candle, como ocorreu após as 15 horas, compramos a 10,75. Nosso stop está colocado abaixo de 10,54, nesta linha vermelha, e o nosso alvo lá em 11,10. Para o pregão de segunda-feira, a gente visualiza uma possibilidade de venda em natura, o ativo em claríssima tendência de baixa, aplica agora no curto prazo um movimento de repique, reparem onde parou, na média de 21 períodos e na LTB, monta um doji, a gente aciona a nossa venda na perda de 34,80, a gente estopa acima de 35,85 e coloca o alvo lá em 33,25. Esse foi o nosso comentário de fechamento, agradecemos a presença de todos, principalmente em todos os nossos eventos que passaram aí na nossa semana, tivemos uma agenda intensa de palestras, em parceria com a XP, espero que tenha sido do agrado de vocês, a gente está estudando a possibilidade de manutenção desse modelo, podendo oferecer a vocês várias palestras, e lembrando que as inscrições para a segunda edição do curso Aprenda já está aberta, e estamos com o nosso evento presencial, com a presença de Marco Saravalli e Marco Aurélio Barbosa, para falar aí dos investimentos do segundo semestre, perspectiva econômica do segundo semestre, de que visão eles têm para esses investimentos, uma visão fundamentalista, claro, e a gente irá transmitir simultaneamente pela internet o nosso evento presencial aqui na sede da Focalice. Pessoal, tenham todos um ótimo final de semana, espero que curtam bastante com suas famílias, e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.